Por nós, o pastor Rafael nos ajudou a fazer contato com a missionária Helena Raquel. Quantos aqui não conheciam a Helena, não conheciam a Helena Raquel? Levanta a mão. Ó, ainda tem gente que não... Hoje você está conhecendo. Não só a pessoa dela, mas a palavra que vem do céu, que vem do trono através dos lábios dessa serva. E você nunca mais vai poder dizer que não conhece, tá? Hoje é o dia. Então, foi convidada para estar aqui trazendo a palavra de Deus nesse dia tão especial para nós. E os homens também, porque, como eu disse domingo, missionária, que eles viriam, deveriam vir, porque a palavra seria para eles também. Então, eu quero passar a palavra à irmã com muita alegria, com muita gratidão a Deus e pedindo mesmo a Deus que a irmã seja usada mais uma vez para falar aquilo que Deus quer, que a irmã fale. Em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Que bom estarmos juntos nesta noite. Esse é o dia que o Senhor fez. E nós os alegramos e regozijamos nele. Existem pessoas aqui que não me conheciam e tem um monte de gente aqui que eu também não conhecia. Então, isso é um encontro maravilhoso que Deus está promovendo esta noite. É uma bênção conhecer vocês. É uma bênção estar nesta igreja. Ao pastor Teodomiro, à pastora com o Ministério de Mulheres, a minha gratidão por esse convite que se renova hoje. Ao pastor Rafael, que Deus em Cristo sempre sustente e abençoe a todos vocês. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra esta noite. E enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Bendito seja o Pai. Bendito seja o Filho. Bendito seja o Espírito Santo de Deus. Você sente liberdade para aplaudir o Senhor nesta noite. Faça isso. A Ele toda a glória. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. No capítulo de número 1. Eu estou acompanhada pelo meu esposo, o Eleomar, que serve a Deus como pastor na nossa igreja. Duas ovelhas queridas, que é a Marli e a Adriana, que estão me ajudando hoje. E elas vieram especialmente para cuidar do meu material, que vai estar disponível ao final desta reunião. Quem sabe algum homem aqui esqueceu de comprar o presente do Dia Internacional da Mulher. Ainda dá tempo de você escapar vivo esta noite. Está bom? Os vestidos do nosso ministério estão disponíveis lá fora, as blusas, com a inscrição Deus faz. E eu tenho aprendido com a Ana Nóbrega, que é muito bom a gente vestir a mensagem. Às vezes a gente não consegue pregar quase sempre, para todas as pessoas que a gente encontra durante o dia. Às vezes num ônibus lotado, se você não for um crente corajoso para dar lá sozinho, você não alcança um ônibus inteiro. Mas quando você está vestido com a mensagem, isso facilita bastante. Mas está disponível a mensagem também, Abigail, uma mensagem sobre tolice, sabedoria e gratidão. Por acaso, moravam na mesma casa, o homem mais tolo da Bíblia, e a mulher mais sábia da Bíblia. Isso não quer dizer que todo homem tolo tem uma mulher sábia. Não quer dizer que toda mulher sábia tem um homem tolo. Mas quer dizer que quando a gente decide ser o que o outro é, não impede a gente. Tem gente que diz que não é por causa do chefe, não é por causa do funcionário, mas quando você quer ser, você é. Raquel recuperando a beleza perdida para mulheres. Você conhece alguma mulher que era bonita e ficou feia? Eu conheço. O que enfeiou Raquel? Inveja, manipulação, orgulho, mas há tempo, a Bíblia diz, Deus ouviu a Raquel. Se Deus ouviu é porque ela estava orando. A oração tem a capacidade de nos fazer recuperar a beleza perdida. E para terminar, nesse momento, Rebeca, uma mãe, tem uma guerra dentro de si. Rebeca ficou grávida de gêmeos, começou uma guerra dentro dela, e ela perguntou ao Senhor, Senhor, o que é isso? Senhor disse, são duas nações que estão dentro do seu pé. Aí, quando eles nasceram, um se tornou pastor e o outro se tornou caçador. Toda mulher tem essa guerra dentro. Entre quem? Entre a caçadora e a pastora. A pastora é amável, afável, cuida, abraça, zela. E a caçadora? Arranha, fere, mata, morre. Então, é você quem vai decidir quem você vai alimentar. Caçador ou pastora. Pastora, são presentes para a senhora. Eu vou ficar aqui. Tá bom? Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo 1. Quem já encontrou, confirma dizendo amém. Amém. A partir do versículo 5, a Bíblia diz, Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele, o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer um incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, ele porais o nome de João. Você dá um amém por essa palavra? Libera as suas duas mãos, se você pode e quer, segure firme na mão da pessoa que está do seu lado, não deixe ela escapar, prova para ela que você está vivo, alegre e cheio do Espírito Santo, nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificamos e exaltamos o teu nome pela tua palavra, porque ela permanece no céu, mas é revelada a tua igreja pelas escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales nesta noite. Saca-me da tua aljava, Senhor, e acerta o teu alvo, e toda a glória será dada ao teu nome, porque temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja sempre tua e não nossa. Então glorifica o teu nome aqui. Oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Você senta dizendo glória a Deus? Glória a Deus. Querida igreja, o texto que nós acabamos de ler, ele é único nos evangelhos. Existem alguns relatos que se repetem nos evangelhos, mas o anúncio do nascimento de João Batista e o anúncio do nascimento de Jesus, eles são apenas relatados por Lucas. Lucas é um escritor bastante apurado, meticuloso e inspirado pelo Espírito Santo, Lucas escreve essa história. A história começa com um casal chamado Zacarias e Isabel, que de acordo com o que o texto diz, eles eram velhos e tinham na vida uma impossibilidade. E esta impossibilidade era, Isabel não podia gerar filhos. Mas na vida de um crente, impossibilidade não é motivo de desistência, impossibilidade não é motivo de falência, impossibilidade não é motivo de desespero. na vida de um crente ou impossibilidade são motivos de oração. Quanto maior a impossibilidade, maior o desafio para a oração. Impossibilidade na vida de um crente é combustível para uma vida de oração mais intensa. E eles começaram a orar pedindo ao Senhor um filho. E eu imagino o Zacarias ao pé da cama, ajoelhado, orando e dizendo, Deus, eu quero um filho. E Isabel respondendo do outro lado da cama, é isso mesmo Deus, nós estamos esperando, queremos um filho. No outro dia as coisas mudavam, eu imagino, Isabel era quem orava, Deus, nós estamos aqui lhe pedindo um filho. E Zacarias concordava, é isso mesmo Deus, nós queremos um filho. A história de Zacarias e de Isabel desmitificam uma ideia de que crentes fiéis não sofrem, de que crentes fiéis não têm impossibilidades na vida. Nós criamos uma equação só nossa, se é fiel não sofre, se sofre é porque é infiel. Mas a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis, e no entanto tinham um desafio, tinham uma impossibilidade. Pessoas irrepreensíveis, santas, crentes, ordeiras, amadas, elas também têm impossibilidades. E a Bíblia diz que eles oravam por isso. Só que o céu, quando decide responder, não responde do jeito que a gente espera. Às vezes a encomenda não chega com, com o remetente escrito, céu. Zacarias está orando, Isabel está orando, e de repente o texto diz, coube-lhe por sorte. entrar no santuário do Senhor. Foi chegar ao convite na casa de Zacarias, dizendo, Zacarias, você é sacerdote de Deus. E, no sorteio que houve, você foi selecionado, para entrar diante do santuário do Senhor, do altar do Senhor, para queimar o céu. Só que Zacarias não estava orando, pedindo a Deus, que ele caísse na escala, sacerdotal. Zacarias estava orando, pedindo um filho. Só que o céu é assim mesmo. Você olha para o céu e grita, dinheiro. O céu olha para baixo e grita, adoração. Você olha para cima e diz, carro. O céu olha para baixo e diz, obra missionária. Você olha para cima e diz, salvação dos meus filhos. O céu olha para baixo e diz, vai trabalhar no ministério infantil da igreja. Você olha para cima e diz, saúde. O céu olha para baixo e diz, serviço. Algumas vezes, os grandes milagres que esperamos, vêm travestidos de oportunidades, de serviço e de adoração. Os não inteligentes olham para o embrulho e dizem, eu estou muito mal para servir agora. Mas os inteligentes olham para o embrulho e entendem, enquanto eu estou servindo, Deus está fazendo alguma coisa por mim. Glória a Deus. Como sorte a Zacarias entrar no santuário. E aí eu costumo dizer que eu não sei como ele estava nesse momento, porque eu não sei se você sabe, mas sacerdotes ficam gripados. Sacerdotes têm problemas familiares. Sacerdotes, às vezes, se aborrecem em casa, têm conflitos. Mas Zacarias levantou e foi. E é aí que reside a sua vitória de 8 de março de 2017. Eu nem sei como você chegou, mas você chegou. Zacarias atravessa o local do culto, entra para o santuário, já vai logo pegando o incenso para trabalhar. E como o sacerdote, ele está acostumado com aquele ambiente, ainda que é para queimar o incenso, dependia de que o seu nome fosse selecionado. Mas ele entende de santuário. Ele entende de altar, ele entende de incenso, ele entende de incensário. E talvez já tivesse tudo em sua cabeça, liturgicamente preparado e engessado. Hoje vai ser assim. Mas todas as vezes que você estiver diante de Deus em um culto, não tenha a pretensão de acreditar que você sabe tudo sobre esse culto, porque aonde Deus está, coisas excepcionais costumam acontecer. Ele pega o seu incensário e começa a trabalhar. Direita, esquerda, e vai de um lado para o outro trabalhando, quando de repente ele vira e olha para o altar. Crentes ligados não tiram os olhos do altar. Para de olhar para a hora que as pessoas chegam, para de olhar para a roupa que as pessoas estão usando, e comece a olhar para o altar. Não ouse olhar para o Facebook, agora nem para o WhatsApp, olhe para o altar. Não ouse olhar para o relógio nesse momento, olhe só para o altar. Porque enquanto Zacarias adorava, ele olhou para o altar, e quando ele se deu conta, estava de pé o anjo do Senhor à direita do altar. E o anjo olhando para ele disse, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Oh glória a Jesus. Você tem graça na vida para compartilhar isso com alguém? A tua oração foi ouvida? A tua oração foi ouvida? Você tem graça na vida para dizer isso para alguém? A tua oração foi ouvida? A tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Quem está comigo, diga aleluia. A tua mulher vai dar a luz a um filho. E ele será grande. Não espere de Deus coisas pequenas. Não peça um ministériozinho, um casamentozinho, um carrinho. Não peça a Deus algo miudinho. Porque Deus faz e faz coisas grandes. E o nome dele será João. E será para a alegria de muitos. Se fosse você no lugar de Zacarias, faria o quê? Glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a Cariço se assustou. Porque tem gente que está no altar, mas ainda se assusta com o altar. Está no culto, mas ainda se assusta com o culto. Não fique assustado se alguém disser aleluia. É coisa de culto. Não fique assustado se alguém começar a chorar. É coisa de culto. Não fique assustado se alguém cheio do Espírito Santo levantar as mãos para adorar. Isso é coisa de culto. Não fique assustado se alguém começar a orar em línguas estranhas. Isso faz parte do culto. E se alguém mais efusivo agarrar em você esta noite. Também fique tranquilo que tudo vai acabar bem. Isso é coisa de culto. O anjo olhou para ele e disse. Não tem mais a Carias. A tua oração foi ouvida. Sabe o que ele respondeu? Ah, sim. Como vai ser isso? Se eu sou velho e a minha mulher é velha. Você tem que me ajudar a brincar? Olha para alguém e diga a esta pessoa. Mas você não está orando? Não. Mas você não está orando, gente? Mas como é que vai ser isso se eu não tenho dinheiro? Ah, mas você não está orando. Mas como é que vai ser isso se eu moro longe, mas você não está orando? Mas como é que vai ser isso se ninguém acredita em mim, mas você não está orando? Mas como é que vai ser isso se eu já passei dos 30, mas você não está orando? Mas como é que vai ser isso se eu não tenho investimento, mas você não está orando? oração para você é só para dizer que está orando ou você entende que quando oramos adentramos ao impossível e coisas extraordinárias acontecem você está orando como vai ser isso? eu sou velha, minha mulher é velha gente, pense no anjo nervoso pense no anjo agora falando sério cheio de anjo ele levantou a voz e disse eu sou Gabriel e assisto diante do Senhor você precisa entender o que o texto está dizendo, o texto está dizendo que o que Gabriel estava falando era calma eu não vim com esta mensagem de qualquer lugar, eu assisto diante do Senhor, antes de estar com a minha face aqui, eu estive ainda pouco diante da face de Deus talvez aí recita o grande desafio para que a igreja do nosso tempo consiga recuperar a sua autoridade profética ainda podemos dizer eu estou aqui mas eu saí de diante da face do Senhor Zacarias ficarem muito embaçados os nossos cultos porque o ministro passou as tardes nas redes sociais e a noite ele quer trazer a sua face mas a face não esteve diante do Senhor talvez seja o motivo de tantas pessoas que profetizam em seu próprio nome sem que Deus as tenha mandado falar porque elas chegam do lugar de culto e pensam que devem profetizar mas não saíram de diante da face do Senhor as semanas não oram as semanas não leem a Bíblia as semanas não se consagram as semanas não tiveram uma hora devocional de adoração no canto do seu quarto o que Gabriel está dizendo é eu não sou um profeta aleatório eu não sou um mensageiro qualquer eu estive diante de Deus agora e o que eu estou trazendo para você eu sei de onde eu extraí quando a igreja recuperar a capacidade de extrair de Deus e trazer as pessoas extrair de Deus e trazer as pessoas elas vão ter que perceber que aqui é diferente aqui não é vidente aqui não é curandeiro aqui é alguém que saiu de diante da face de Deus e tem a mensagem de Deus para entregar entenda talvez você esteja vivendo o drama de Zacarias você já ouviu tanta gente mentirosa falando e quando você chega numa igreja como essa linda numa igreja como essa séria numa igreja como essa que tem uma palavra de Deus para lhe entregar você fica pensando será? você está tão habituado com coisas diferentes você já ouviu pessoas que leram a sua mão que jogaram cartas para você e quando você chega aqui e o homem de Deus impõe as mãos sobre vocês e diz que você vai ser curado você pensa será? você está tão habituado com altares vendidos com altares prostituídos aonde a mensagem ela é falsificada aonde os amuletos substituíram a fé e quando você chega no lugar onde a oração da fé é feita pura e simplesmente você sai pensando será? só que eu quero que você entenda que desta vez é diferente Gabriel olhou para Zacarias e disse eu sou Gabriel e assisto diante da face do Senhor o que ele está dizendo é eu tenho legitimidade para entregar a mensagem agora tu ficarás mudo até que estas palavras se cumpram porque tu não creu eu quero que você entenda que a promessa iria se cumprir de um jeito ou de outro quem está comigo diga aleluia mas a maneira como eu reajo diante da promessa determina como eu ficarei até que ela se cumpra eu vou repetir a maneira com que eu reajo diante da promessa determina como eu ficarei até que ela se cumpra algumas pessoas vão esperar mudas mas deixe eu declarar algo algumas pessoas que estão aqui esta noite vão esperar cantando adorando celebrando aplaudindo como se a promessa já tivesse se cumprido o que você quer? esperar chorando ou esperar cantar? esperar mudo ou esperar dizendo aleluia? isso não tem nada a ver com os surdos que adoram a Deus como surdos na linguagem de surdos ele está mudo pelo pecado da incredulidade porque a incredulidade lesiona canta não consigo fica de pé para adorar mas esse ministério de louvor canta muito tempo de pé e eu estou sentindo dor nas pernas é o peso de não crer que está parando você que está fechando sua boca mas se esta noite você conseguir crer que a tua oração foi ouvida que o teu impossível vai se tornar realidade você vai sair daqui dizendo glória você vai sair daqui dizendo aleluia você vai sair daqui dizendo louvado seja Deus e quando alguém encontrar com você vai perguntar e aí um milagre já aconteceu você vai responder eu estou vivendo a véspera do cumprimento da promessa deixa eu lhe entregar uma palavra de Deus nesta noite 8 de março de 2017 é a véspera do cumprimento da promessa levanta a tua cabeça e sai daqui glorificando porque ele vai cumprir o que ele te prometeu aleluia o povo estava do lado de fora segundo o texto de mãos dadas orando esperando a saída do sacerdote sacerdote com a demora eles acreditaram e entenderam que algo excepcional estava acontecendo e com esse entendimento isso é uma ansiedade o sacerdote está dentro do santuário ele está demorando então alguma coisa muito boa está acontecendo isso indica que quando ele sair nós vamos ter novidades há uma expectativa de quem não vem você disse aos seus colegas de trabalho estou cansada mas hoje eu vou ao culto vai haver um culto especial pelo dia da mulher elas não vieram mas elas te esperam lá fora enquanto estamos aqui o mundo está do lado de fora esperando as consequências do culto os nossos colegas de trabalho os nossos vizinhos as pessoas de um modo geral tem a impressão justa de que quem participa de duas horas de culto precisa ter alguma coisa quando sair daqui só que quem não crer não tem o povo estava do lado de fora e a Bíblia diz que tudo que ele consegue fazer são as senas eu ousaria substituir a palavra seno com mímica porque Zacarias não sabe a linguagem dos surdos ele não era surdo ele se tornou naquele momento então ele tenta se comunicar fazendo mímicas ele não tem uma mensagem ele não tem uma mensagem inteligível porque ele esteve no altar mas não aproveitou o altar alguns de nós estamos nas mímicas alguns de nós entramos nos grupos que participamos da nossa família de trabalho e faculdade do whatsapp para contar as mesmas piadinhas sem graças que as outras pessoas contam para encher o celular delas com aquelas imagens repetidas como todas elas fazem porque não temos nada efetivamente a dizer porque não aproveitamos o ato do culto mas quem num culto de domingo ouve o pastor da igreja pregando e admite aquilo como verdade ele sai daqui cheio então segunda-feira de manhã o que ele tem para falar é Jesus terça-feira de manhã o que ele tem para falar é Jesus quarta de manhã o que ele tem para falar é Jesus e quinta é Jesus e sexta é Jesus e sábado é Jesus e domingo ele já avisa o pessoal estou me enchendo hoje de novo e amanhã eu trago palavra para vocês pessoas que dizem Helena Raquel eu te ouço e prego para o meu colega de trabalho eu te ouço e prego para o meu esposo que não pode ir ao culto eu reproduzo a mensagem do meu pastor no domingo na quarta na quinta isso é gente que vem para o culto e admite o que sai do altar com verdade e essa verdade é tão poderosa que exala pelos poros essa verdade é tão poderosa que quando ele abre a boca sai mas Zacarias não tem nada para dizer vai para casa e quem está esperando ele diga Isabel foi péssimo quem está esperando ele diga Isabel e as mulheres são animadas as mulheres sabem esperar o marido as mulheres sabem inclusive fantasiar dia de pagamento as mulheres fantasiam já vai chegar e ele vai chegar com o buquê de flores ele vai chegar com aquela joia ele vai chegar trazendo trazendo o meu prato para ele de neto que passou para comprar e Isabel uma boa mulher deve ter pensado meu marido chegar hoje de onde ele estava vindo do santuário é possível que Isabel tenha pensado esse homem vai chegar hoje cheio de poder eu imagino que Isabel tenha uma precipitada e marcou um culto com a vizinhança afinal de contas era a primeira e única vez que algo do tipo aconteceria ele tinha todas as experiências para contar mas quando Zacarias chega em casa nenhuma palavra ele está eu quero te desafiar colocar o teu pé em casa hoje e fazer todo mundo perceber de onde você veio não reclama da roupa espalhada na sala hoje você veio do culto não reclama dos copos na cozinha hoje você veio do culto não ouse tentar chutar o cachorro porque hoje você veio do culto se comporte de maneira diferente porque você veio do culto e quem sai do culto chega em casa em outro nível quem sai do culto chega em casa em outra dimensão alguns homens descrentes não tem prazer em liberarem as suas mulheres crentes para estarem no culto porque quando elas chegam em casa elas não reproduzem o culto na sua atitude no seu brilho na sua alma mas quando ele perceber que quando você chega do culto no gráfico da chatice a chatice está lá embaixo quando você chega do culto no gráfico do estresse o estresse está lá embaixo quando você não quiser vir ele vai oferecer chama o Uber pra você vai de carro porque quando você vai pro culto tudo muda em você eu quero que esse culto me faça chegar em casa melhor do que eu sair quem está entendendo o que eu estou dizendo esta noite Isabel está grave a promessa se cumpriu porque Deus não depende das minhas reações pra ser fiel aquilo que ele diz só que não é fácil tá ela quer cantar mas Zacarias não pode ela quer fazer um culto doméstico mas Zacarias não pode conviver com alguém que está com os lábios cerrados não é fácil eu quero repetir isso algumas vezes a fim de que você entenda que eu não estou falando do universo dos surdos estou falando de alguém que não era quando você se casa com um surdo você se comunica com ele você sabe Isabel não sabe eu imagino Isabel na beira da janela eu imagino olhando as coisas lá fora e pensando meu Deus que vento o homem não canta o homem não fala o homem não pode mais orar e mais alta sabe quando você quer explodir porque você está vivendo um grande momento da sua vida mas a outra pessoa não está na mesma dimensão Zacarias não é o tipo do homem Isabel não é o tipo da mulher não estou utilizando essa metáfora nem essa analogia é o tipo do crente pense você ser líder com o irmão Zacarias Isabel vamos fazer uma cruzada ele diz vai dar ninguém vamos cantar o louvor não é muito difícil ninguém vai aprender outro sentido que Deus vai fazer uma coisa grande vai não estamos em crise deixa pra trás Isabel quer eu tenho uma palavra pra pessoas que estão ao lado de pessoas que não estão podendo comemorar o momento Deus está mandando uma companhia pra você gente que vive na mesma dimensão de milagre gente que quando você falar Deus vai fazer ele vai gritar vai fazer mesmo gente que quando você falar vamos conquistar ele vai dizer estou com você vem aí um desafio nós vamos vencer Isabel passou passou cinco meses sem dizer a ninguém que estava grávida calada no quinto mês ela abre sua boca e diz eu estou grávida ou Zacarias não pode celebrar mas ela pode o céu está olhando e no sexto mês Gabriel mensagem pra você entregar aonde em Nazaré até a uma menina chamada Maria e entrando o anjo aonde ela estava não precisa mudar de interesse quando o céu quer o céu te acha naquele morro Helena Raquel naquela casa Helena Raquel ali onde fulano diz que crente não pode entrar pode proibir a presença de um crente mas não pode alterar a agenda do céu ao teu respeito quando Deus quer falar com alguém ele vem Maria nem sabia mas já tinha uma visita agendada pra sua casa enquanto você tá aqui dizendo tudo mal tudo parado nada acontece você nem sabe mas já tem uma conversa no céu ao teu respeito já tem uma agenda pra tua casa o anjo chegou entrou onde ela estava e disse salve a graciada o Senhor é contigo Maria se assustou não com o anjo o texto diz com a saudação que saudação é esta mas o anjo logo disse não tem você vai dar luz a um filho ele será grande o seu reino não terá filho ele será chamado filho do altíssimo Maria ficou decepcionada sabe quando você tá esperando uma encomenda abre a caixa e descobre a errada não era minha Maria não tinha nenhuma experiência anterior que pudesse justificar a ideia de uma virgem conceber então ela olha e diz como eu não tenho Maria eu não conheço o varão o que Maria está dizendo é puxa não é pra mim a encomenda veio errada todas as vezes que você olhar pra você e olhar pra promessa você vai ter o mesmo ânimo que Maria todas as vezes que você olhar pra você e olhar pros seus limites você vai dizer não tem jeito não é pra mim eu não consigo o problema é que você olha pra promessa e olha pra sua conta bancária você olha pra promessa e olha pra sua idade você olha pra promessa e olha pro diagnóstico médico você olha pra promessa e olha pro bairro onde você mora você olha pra promessa e olha pra sua cara no espelho você concluiu o que Maria concluiu e não pode ser pra mim ou olha pra promessa e olhe pro Deus que está fazendo a promessa, olhe para a promessa e olhe para o Deus que está fazendo a promessa o anjo respondeu Maria descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e o ente que deteade na essência era chamado Filho do Altíssimo o anjo está dizendo, Maria não se preocupe eu não preciso de um varão para fazer isso, Maria você não entra com nada, para a promessa se cumprir, tudo com Ele o Espírito vai descer o Pai vai te envolver e o Filho vai ser gerado, é a manifestação da trindade, o Espírito desce, o Pai envolve e o Filho é gerado, o Espírito desce, o Pai envolve e o Filho é gerado envolver a que corresponde a abraçar, eu gostaria que você abrisse os braços, só se você desejar e tiver liberdade para isso se não tiver, fique bem à vontade abra os seus braços, eu vim aqui lhe dizer que para a promessa se cumprir o Espírito vai descer o Espírito vai descer e o Pai vai te abraçar eu quero que você receba o abraço do Pai esta noite e comece a entender que você não é você não pode, você não tem mas o Espírito está descendo o Pai está te abraçando e o Filho está gerando dentro de você eu vou repetir, o Espírito está descendo, o Pai está te abraçando e o Filho está sendo gerado dentro de você, o Espírito está descendo, o Pai está abraçando e o Filho está gerando, o Espírito está descendo, o Pai está abraçando e o Filho está gerando eu vou entregar uma palavra de Deus para esta igreja, vai acontecer, porque isso é coisa de Deus Isabel do nada o anjo olhou para Maria e disse Isabel tua prima aquela que era chamada já está grávida de seis meses porque para Deus nada é impossível o anjo está falando de Isabel gente o anjo está dando uma dica para Maria o anjo está dizendo Maria já existe um lugar, uma casa e alguém que está vivendo o mesmo nível que você já tem gente vivendo o milagre o que o anjo está dando uma pista para Isabel uma pista para Maria qual pista é? tem gente vivendo na mesma atmosfera que você Maria olhou para o anjo e disse eis aqui a serva do Senhor cumpra-se em mim a vontade do Senhor e aconteceu algo incrível aqui que sempre acontece e o anjo se alzenta no terra anjos não ficam anjos não ficam anjos são mensageiros eu não estou falando do anjo do Senhor que se acampa eu estou dizendo que quando uma pessoa diz eu vejo os anjos eu converso com os anjos todo dia o anjo toma café comigo cuidado que isso não dá problema o anjo deixou uma dica o anjo deixou um nome qual era o nome? vocês já esqueceram? o anjo deu uma dica o anjo deu um nome qual foi o nome que o anjo disse? Isabel e você quer conversar com os anjos e você quer tomar café com os anjos vai ficar com problema porque o anjo já deu a dica procure pessoas que estejam vivendo na mesma dimensão que você e acreditem como você está acreditando alguns de nós não estamos sobrevivendo ao tempo da espera porque permanecemos em lugares onde o ambiente é extremamente hostil onde ninguém acredita se você continuar colado com o crente que não crê é paradoxal mas é real se você continuar colado com gente que diz será, será, será daqui a pouco você também está falando será, será, será comece a procurar aqui mesmo nesta igreja quem está vivendo numa dimensão poderosa de milagre e vai chegando para perto dessa pessoa aleluia Maria pode ser apedrejada Maria pode ser rejeitada Maria pode ser xingada ela vai ficar ali? não a bíblia diz e naqueles dias levantando-se Maria foi apressada as montanhas você está precisando correr porque se você continuar naquele círculozinho onde só batem você crentando crentinho escapa pela tua vida você não precisa continuar perto de gente que só vive dizendo larga ele esquece ele vai oi Maria fez a mochila estou indo para onde? para a casa da minha prima Isabel vou respirar milagre vou conversar sobre milagre vou ficar perto de gente que acredita em milagre aleluia vou ficar perto de gente que está vivendo na mesma dimensão que eu oh vem Maria subi na montanha quem eu imagino quem imagina sou eu enquanto sou eu o aviso Isabel na janela olhando e dizendo papai do céu que solidão quer falar esse homem não fala quando ela dá uma olhada quem está chegando Maria esses encontros poderosos que Deus vai preparar para você no ano de 2017 você é pensando uma coisa boa é estar perto de crente crente é bom demais quando Maria viu Isabel Isabel viu Maria a Bíblia diz que Maria entrou na casa de Isabel e cumprimentou Isabel Maria entendeu quem estava na mesma dimensão foi chegando e as duas se cumprimentaram como é que prima se cumprimenta a Bíblia diz que quando Isabel cumprimentou Maria Maria cumprimentou Isabel e eu imagino que sendo prima deve ter sido um abraço de frente um abraço de frente a Bíblia diz que Isabel na mesma hora ficou cheia do Espírito Santo Isabel era profeta até que eu saiba não mas quando crentes espirituais se encontram dois e talentos são potencializados no mesmo instante Isabel vai falar como profeta agora ela abre a boca e diz que alegria receber na minha casa a mãe do meu Senhor quem contou isso pra Isabel ninguém não tinha e-mail SMS nem Whatsapp é porque quando a gente começa a andar com gente cheia do Espírito Santo a gente começa a ficar cheia do Espírito Santo aí os dois são potencializados os talentos são potencializados que alegria tô recebendo na minha casa a mãe do meu Senhor encostou barriga na barriga eu imagino né prima quando eu encontro minhas primas que eu não vejo há muito tempo é abraço de frente barriga barriga de Maria não tinha ainda né que tava começando a Isabel não seis meses a Bíblia diz que o bebê que estava no ventre de Isabel seis meses gestacionais não é seis meses seis meses gestacionais isso aqui tá ó ó quando ele sentiu que quem tava chegando era Maria mas isso não é nada que dentro de Maria estava o filho de Deus a Bíblia diz que o Joãozinho Joãozinho seis meses gestacionais começou a saudade de alegria no vento da sua mãe eu vou falar pra você que tem um metro e sessenta um metro e setenta um metro e oitenta e entra no culto não consegue nem levantar o braço que um bichinho desse tamanho aqui quando sentiu que era Jesus começou a pular de alegria não tem como estar na presença dele indiferente é Jesus que está chegando isso não faz vergonha pra João não a Bíblia diz que Maria naquele momento ficou cheia do Espírito Santo e Isabel olhando pra ela disse bem aventurada que creu pois a gente cumpriu essas coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas e Maria começa a cantar o cântico o magnificat de Maria é cantado ali na casa de Isabel Maria ficou quase três meses com Isabel e voltou pra casa quero que você entenda isso nesse momento em que eu parto para a conclusão que não é possível fugir da nossa realidade eu disse que você precisa estar perto de gente crente de gente que vê de gente que está na mesma dimensão mas Maria ficou quanto tempo na casa de Isabel três meses depois ela fez o que? voltou pra casa hoje você está aqui na casa de Isabel na sua direita tem um crente que crê na sua esquerda tem um crente que crê na sua frente tem outro que crê e atrás tem outro que crê já sentiu vontade de morar aqui? já sentiu vontade que o culto virasse vigília? muitas vezes só que ela pode quando hoje apareceu para fazer a promessa Maria estava onde? responda em casa então ela tem que voltar para onde? é lá é lá naquele quintal onde você diz Deus me arranca daqui espera mais um pouco é lá naquele apartamento que para abrir a porta do guarda roupa você tem que empurrar a cama é lá no alto daquela comunidade onde você não tem tido liberdade nem para deixar os seus filhos brincar na rua nos últimos dias é lá naquele quarto no fundo da casa da sua sogra é lá você vem para cá para respirar milagre você vem para cá para conviver com gente que acredita tomar fôlego e voltar porque sabe onde Deus vai cumprir a promessa aonde Ele te achou quando Ele fez a promessa você não vai sair de lá fugida nem envergonhada Deus vai cumprir o que Ele prometeu diante dos olhos de todas as pessoas Maria desceu foi para casa e cumpriu-se os dias de Isabel e eu nem posso fazer suspense porque vocês conhecem a história o bebê nasceu as vizinhas entraram na casa de Isabel porque vizinha é uma coisa maravilhosa e disseram Isabel que nome você vai dar para o bebê Isabel disse João elas olharam e disseram não coloca o nome do pai eu imagino que Isabel pensou meu Deus um Zacarias basta duas não as pessoas querem reproduzir coisas e agora eu não estou falando da bênção do filho ter o nome do pai mas de algumas vezes as pessoas acreditarem que as histórias precisam ser sempre repetidas que nome você vai dar Isabel e ela disse João as vizinhas de novo se meteram e disseram mas não tem nenhum João na família é isso mesmo o que Deus vai fazer na sua vida é inédito você vai ter bodas de prata eu sei que na sua família não costumam fazer bodas de prata porque divorciam cedo mas você vai fazer bodas de prata você vai fazer faculdade eu sei que na sua família nunca ninguém fez mas você vai fazer você vai fazer pós-graduação eu sei que lá isso não é comum mas você vai fazer o seu ministério vai acontecer você vai ser uma bênção para esta igreja o seu pastor vai confiar em você e você vai desempenhar aqui ministérios com muita propriedade eu sei que na sua casa não tem ninguém a árvore genealógica não ajuda as pessoas dizem mas o seu pai não é pastor mas o seu avô não foi pastor pois é Deus resolveu fazer uma coisa inédita na minha vida é o primeiro João levante a sua mão e diga eu recebo o inédito de Deus na minha vida esta noite pergunta para o pai pegar uma tábuazinha escreve aí o nome que você quer eu imagino que ele usava sempre aquela tábuazinha para se comunicar e eu imagino que as pessoas também pensassem que ele ia usar aquela tábua para sempre olha para alguém dê uma boa notícia para esta pessoa a tábua não vai ser para sempre situações temporárias estão terminando aqui hoje ela vai depender para sempre ela vai chorar para sempre ela vai estar naquele cantinho para sempre ela não deu a tábua assim e pensando só sabe se comunicar assim é assim que vai ser quando ele pegou 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 um instrumento a tábua e escreveu João a bíblia diz que a língua dele desenrolou a boca se abriu e ao invés de mostrar a tábua ele vai abrir a boca e vai dizer João eu vim declarar o fim de coisas transitórias porque você não vai depender de tábuas para sempre Deus está trazendo o novo Deus está trazendo o definitivo Deus está trazendo o abundante Deus está trazendo mais do que o suficiente alguém liga essa palavra que eu estou dizendo esta noite Isabel quem é Isabel não despreze seu Zecai não despreze alguém que momentaneamente falhou ao não crer porque o que Deus vai fazer vai ser incrível ele abriu a boca e começou a cantar o cantinho qual era a função de Zacarias diga sacerdote antes porque agora é sacerdote agora é compositor agora é cantor e se você lê o cântico dele é altamente profético profeta sua língua vai desenrolar esta noite sua fé vai subir esta noite a tábua vai ser quebrada esta noite quem pensou não canta mais não prega mais não fala mais não discipula mais não ora mais vai se surpreender porque a porção vai ser dobrada agora não é apenas sacerdote é mais do que sacerdote coisas novas vão começar a acontecer homens são assim falhou descartou Deus não é assim falhou educou se prepare vai decolar vai viver coisas maiores ainda levantando teu lugar glorificando o nome de Jesus esta noite vai misturando nessas palmas glória vai misturando nessas palmas aleluia vai misturando nessas palmas glória vai misturando nessas palmas aleluia olha aí o Espírito Santo te enchendo esta noite olha a sua bola se abrindo olha os cânticos espirituais chegando olha a alegria da salvação enchendo o teu coração oh glória oh glória Jesus aleluia aleluia pra baixo cada mão de mim remanassu e depromanassu oh glória Jesus 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 abraça umas três pessoas e diga a elas ele vai cumprir a promessa ele vai cumprir a promessa ele vai cumprir a promessa eu sei que a promessa que ele nos fez foi a vida eterna mas há promessas individuais que foram feitas e a seu tempo também serão cumpridas ele vai cumprir o que te prometeu cansei Helena Raquel não consegui esperar eu me calei eu me afastei mas eu quero voltar esta noite eu quero recomeçar esta noite eu quero chamar todas as pessoas que chegaram a este culto mas estavam afastadas da casa do pai afastadas da comunhão com a igreja gente que deixou de cantar deixou de orar deixou de pregar deixou de servir deixou de chorar deixou de ler Deus está te chamando vem restaurar tua aliança com Deus esta noite porque a porção vai ser maior ainda a partir de hoje todos que estavam afastados saiam dos seus lugares vem pra cá agora vem voltar para o Deus da sua vida pode ouvir eu estou esperando você a igreja está orando ore mais pode vir eu estou esperando você nem mais uma noite afastada nem mais uma noite afastada nem mais uma noite triste nem mais uma noite de boca fechada você vai abrir e vai cantar oh glória a Deus tem mais pode vir o Espírito Santo está chamando tem mais tem mais o Espírito Santo está chamando pode vir tem mais o Espírito Santo está chamando tem mais vem moça vem moço vem mãe o que você está esperando que Deus faça na sua casa tem que começar em você vem volta 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 para casa 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 temos sete pessoas decididas aqui vocês podem aplaudir o Senhor cadê a oitava cadê a oitava desce vem vem hoje é o dia de Deus para você hoje é o dia de Deus para você cadê a oitava vem agora em nome de Jesus não pode continuar do jeito que está eu já preciso orar cadê a oitava pessoa cadê a oitava pessoa glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus chegou aqui a oitava pessoa igreja cadê a nona cadê a nona cadê a nona o céu está se movimentando entre nós cadê a nona cadê a nona pessoa vem no nome de Jesus vem no nome de Jesus vem recomeçar vem reconstruir vem quebrar as tábuas e abre a boca cântico novo cântico novo cadê a nona pessoa oh glória a Jesus oh glória a Jesus cadê a nona pessoa sai do seu lugar e vem eu quero orar pela sua vida estenda a sua mão aqui pra frente igreja cadê a nona pessoa nós vamos orar chegou aqui a nona Helena eu tenho cartão de membro eu não estou afastado eu não estou perguntando se você é membro de uma igreja você sabe que precisa recomeçar você sabe que não dá pra continuar assim cadê a décima pessoa Deus está aqui Deus está aqui já tem uma serva de Deus um servo de Deus intercedendo olha que coisa linda olha que coisa linda o poder da igreja na oração é disso que você está precisando e desse fogo é disso que você está precisando não deixa ninguém te segurar vem chegou a décima preciosa grande a obra de Deus com você moça todas as promessas ainda estão de pé senhor em nome de Jesus eu quero te louvar por essas dez pessoas que vieram ao teu altar esta noite torna a dar a elas a alegria da salvação perdoa os pecados em nome de Jesus e que esse novo tempo que começa hoje seja infinitamente mais abundante do que tudo que elas viveram até aqui como igreja do Senhor Jesus nós estamos ligando essas vidas ao teu reino e em fé declaramos que elas receberão um novo cântico esta noite que haja cura para as emoções que haja cura para o corpo que haja renovação do entendimento que a mente de Cristo seja acionada esta noite e que elas vivam uma vida à vontade na tua presença dando muitos frutos no nome de Jesus amém e amém seja Deus adorado Deus adorado Deus adorado